Eiii, voltamos com mais Final Fantasy 5 Pixel Remastered. Galera, é o seguinte, eu esqueci de visitar uns lugares que estavam descritos no livro, né? Alguma coisa abaixo das águas e alguma coisa numa cachoeira. Lembra quando a gente estava na cidade, lá embaixo que era a cidade do tempo, lá, a parada no tempo? Que o carinha perguntou se a gente viu uma cachoeira. Pois é, eu sei onde tem uma cachoeira. Ai, caralho. Entrei na caverna sem querer. Não, não, não era isso, não. Volta. Então, como eu estava falando, existe uma cachoeira para a gente visitar aqui. Ela fica aqui em cima e provavelmente terá alguma coisa para a gente pegar. Eu acho que é por aqui que vem, vamos lá. E falta pegar as armas lendárias também, né? A gente não apenas vai derrotar as coisas, né? A gente está fazendo isso para pegar as armas lendárias e os summons, né? Só que aqui em cima tem alguma coisa na cachoeira. Cachoeira essa que eu não consigo visitar sem o Chocobo. Aqui tem uma caverna e aqui tem alguma coisa. Opa! Uai. Pera, não tem nada aqui, velho. Pera, que estranho. Não tem nada aqui? Ah, tem... O que é isso, mano? Eu jurava que... Obtive a lâmpada mágica. O poder da lâmpada foi restaurado. O que é isso, velho? O que é uma... Quando usada em combate, essa lâmpada invoca um monstro aleatório. Sua magia enfraquece a cada uso. Como assim um monstro aleatório? Eu preciso testar essa lâmpada. Vamos pegar... Como assim um monstro aleatório? Ah! Ah! Ah, mas ela é fraca, galera. Ela é bem fraquinha, né? É uma lâmpada que me permite sumonar... Evocar os monstros que eu já tenho no jogo, né? Vamos recarregar ela na cachoeira de novo. Hehehehe. Caramba! Não tinha ideia de que existisse esse item aqui. Agora é o seguinte. Como que a gente vai voltar pra água se o nosso barco voador, ele não pode mergulhar? Ele não é um submarino. Eu acredito que a gente tem que procurar o Cid, né? É ele que vai resolver isso pra gente. E no final do episódio passado, nós conseguimos, através da destruição da torre forquilhada, né? Abrir a passagem pra oficina. Pra aquela região chamada Catapulta. Então a gente tem que ir pra lá, levar o nosso navio e ver se o Cid resolve o nosso BO, né? Eu acho que ele vai resolver isso. Vai dar a habilidade de voar pro nosso... De mergulhar pro nosso barco, né? Vambora. Tchau, Boku. Vamos lá. Então temos uma lâmpada que sumona monstros sem gastar nada. Eu não sei se isso vai ser útil no combate. Talvez eu não use essa lâmpada, não. Vamos lá. É, dá pra entrar, olha só. Depois que a torre foi destruída, a gente ganhou a possibilidade de entrar aqui. Esse Final Fantasy é bem grande, hein, galera? Eu achei que eu fosse zerar ele nesse vídeo aqui. Mas agora que eu me toquei, eu não vou zerar ele nesse vídeo aqui, não. Vai demorar. Ó o velho. Ó o velho na engrenagem. Igual aquela menina que fica toda torta na engrenagem. Ai, ai, ai. Minha cabeça tá girando. Vovô, você tá bem? Acho que vou vomitar. Mas primeiro as boas novas. Enquanto pesquisávamos, encontramos mais algumas técnicas. Com isso, podemos acrescentar a função de submarino ou navio voador. Ah. Sério? É claro. Nada é impossível pra mim. Ó o velho. Vamos, Midi. Sim. O velho é um gênio. Acrílico tá sozinha, coitada. Não deve demorar muito. Nossa, vocês dois trabalham pra valer. O vovô se culpa pelo que aconteceu com o mundo. Mas não tinha nada que ele pudesse ter feito. Eu sei disso. No fundo, ele sabe também. Mas é por isso que, dessa vez, ele tá tão obstinado em ver suas máquinas sendo usadas pela paz. Isso deve resolver. Quando estiverem na água, aperte o botão Confirmar e para baixo. O mundo submarino está todo seu. O mundo submarino será todo seu. Maluco? Obrigado por tudo, pessoal. Parts. Eu não posso lutar. Na verdade, a única coisa que sei fazer bem é modificar máquinas. Mesmo assim, eu fiz tudo que estava ao meu alcance pra ajudá-los. O resto é com vocês. Vamos, pessoal. É com a gente agora, maluco. Podemos viajar embaixo d'água agora, certo? Sim. Agora podemos procurar a tabuleta sob as ondas. Midi, cuide bem do seu avô. Cuidem-se vocês também. Ah lá, casalzinha. Não tem por que enrolarmos aqui. Vamos. Aê, então dá pra mergulhar agora, é? Vamos ver. Ah, legal. Só que eu não sei pra onde ir. Tá, agora tem um mapa aqui, ó. Tem dois pontinhos ali. Tem um pontinho lá pra cima. Vamos subir. Vamos ver os dois pontinhos do lado ali. Depois vamos ver o pontinho lá, lá de cima. Que provavelmente é um pedaço do castelo, né? Que foi sugado pelo X-Death. Ou não. Agora tem que explorar o mundo submarino, mano. Eu querendo zerar o jogo. Tá. Pra cá, pra baixo. Uai. O que que é isso, velho? Não, não é aqui, não. É uma trincheira? Tipo. Fenda submarina. What the f... Ah lá, as gárgulas. Sempre tem essas gárgulas, né? Pra proteger. Ahn... Vamos lá. Odin. Odin vai dar dano, né? Vamos usar o golem pra proteger o grupo. Encanta a arma com o sagrado. Ah, é. Eu posso dar dano sagrado agora, né? Nossa, eu curei o bicho. Caramba. A gárgula tem resistência a dano sagrado, desgraçada. Eu não tinha ideia. Barrar a muti na fuça. Caraca, a gárgula voltou. Ah, é. Elas sempre revivem, né? Agora que eu tô me lembrando. Vamos lá. Vamos lá. Aê, morreu, desgraça. Beleza. Sobe o leito do oceano, velada pelas chamas. Jaza uma tabuleta. Ah, tem uma tabuleta aqui. Faltam duas tabuletas, né? Falta essa tabuleta aqui. E falta a tabuleta do Leviatã. Será que é essa daqui? Nossa. Nossa, tem vulcão aqui. Não é essa daqui, não. Rapaz. A do Leviatã não vai estar aqui, não. Tem um vulcão aqui. Nossa, que nojeira. Que bicho é esse? Só tem bicho nojento aqui, mano. Vamos lá, Nevasca. Morre logo. Beleza, eles não são tão fortes, mas o aspecto do bicho é nojento. Sai fora. Eita! Nevasca. Tempestade. Eu tô usando tempestade porque eu acho que se eu usar o Bahamut, eu vou matar eles. Eu vou matar não, né? Eu vou gastar muita mana e provavelmente eu posso curar eles, né? Porque o Bahamut dá dano de fogo, né? Ou dá dano de explosão. Então, vamos testar. Na real não, vamos lá. Vamos matar só com a Ferris. Quantas Nevasca são suficientes pra matar esses bichos aqui? Ah. É... É fraco, né? Ah. Beleza. Nossa, possessão. Tem que morrer rápido, cara. Nossa! What the f... Que zoado, cara. Levou a Ferris embora. Ainda bem que eu terminei a luta antes. Vamos lá, vamos lá. Cabana. Eu comprei bastante cabana. Pra não ficar usando barraca toda hora. Beleza. Nossa, só bicho nojento, cara. Só bicho nojento, velho. Caramba, levou uma... Não, 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 não. Tá levando o geral embora. Olha isso, velho. Possuiu os dois. Os dois desapareceram. Tem que matar rápido esses bichos. Não dá, não. Ah... Tá, tem que passar pelo fogo, né? Flutuar pra geral. Maluco! Vamos usar o Bahamut. Tomara que eu não cure o bicho, mano. Ah, morreu. Ah, morreu. Beleza. Morreu tudo. Pensei que eu fosse curar os bichos usando o Bahamut. Cacete. Vários botões. Ah, não é possível. Tá, vamos... Vamos ver qual que a gente tem que apertar, né? Bahamut. Olha o bicho usando ataque delta, cara. Mata logo, Krillie. Ah, mano. Qual foi, cara? Qual foi, botão? Nossa, olha isso. Mas levou a Krillie embora. Ah, não. Ela tá em 30 segundos de vida. Beleza. Cara, esse lugar é um inferno. Na moral, esse lugar, ele é total inferno. Caramba, ninguém... O bicho é imune à porrada? Não acredito, velho. Só magia dá dano nesse bicho. Presa de dragão. Toda hora eu cato uma presa de dragão. Eu nunca uso essas paradas. Eu acho que é item de... Como é que é o nome? É item de... Alquimista, né? É pra misturar essas coisas. Não dá pra passar daqui sem usar as magias mais poderosas. Se a gente tentar passar daqui economizando MP... A gente vai perder muito tempo. Perde um tempo do caramba aqui. Olha! Meu amigo, que lugar é esse, cara? Não, não, não. Eu quero voltar pra sala que tem aquele baú, cara. Ah, jogo, filha da puta. Ah, não. Ataque pelas costas, não. Pelas costas, não. Ah, mano. Olha isso. Ataque pelas costas, cara. Filha da mãe. Gosma. Puta que pariu. Deixou atacar. Eu não consigo atacar. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Eu esqueci que eu tô com o cajado errado. Olha só o que que eu fiz. Olha o que que o idiota fez. Bufou o bicho. Ai, ai, ai. Vamos de novo. Pronto, morreu. Não morreu o outro, cara. Aê, morreu. Eu esqueci que eu tô com o cajado de suporte com acrílico, né? Ai, eu usei a parada ali. Eu curei o cara. Dei evasão pra ele, no caso, né? Tá, voltei pra cá. Ah, eu voltei pra essa região aqui, que era a que tem um baú ali. E eu vou catar esse baú. Cair no buraco, puta merda. Ah, tá. Eu meio que já sei qual botão que não é pra apertar. Não é pra apertar nenhum dos botões do meio da sala. É só o botão de cima que é pra apertar. Se apertar os botões do meio da sala, dá merda. Meu, que bicho chato, cara. Esses são os piores bichos aqui, dessa parte aqui. Vamos rezar pro Odin matar eles. Vamos rezar pro Odin matar. Ah, não. Gangnir? Não, cara. Porra. O que que custa você usar... A habilidade que dá hit kill, Odin? De novo? Tá de sacanagem, Odin. Odin é troll demais, cara. Ele não usa as habilidades que dão dano, de verdade. Meu amigo. Vou ter que ficar usando a Sildra, porque ela dá dano e é neutra. Daí eu uso a Sildra, mas o dano dá fairies e aí eu consigo matar tudo. Meio que eu tô sem éter agora, né? Sem éter não, tô com bastante éter. Vamos lá, vamos lá de novo. Vai ter um combate aleatório aqui. Sempre tem. São sempre os mesmos bichos, cara. Ah, eu não aguento, velho. Eu não aguento, cara. É sempre o mesmo bicho, cara. Por que que é sempre o mesmo bicho? Não matou. Agora vai morrer. Caramba, cara. O desconhecido não morre. Agora morreu. O nome do bicho é desconhecido. O bicho é tão filho da puta que não tem nome. Tá, aqui no meio não é pra apertar. Nenhum desses botões é o certo. Só pode ser esse aqui. Ou aquele ali do canto. Ah, meu irmão. Vai lá, Sildra. Tempestade. Não, eu bati com o mago. Aí é sacanagem. Ah, voltou a vida. Beleza, não tem como. Tem que matar tudo ao mesmo tempo. Olha isso, cara. Que bicho chato, velho. É, não dá dano, não. A Shiva dá pouquinho dano, mano. O melhor Summon é aquele meio mediano. É a Sildra. Meu, não era aqui? Ah, você tá de palhaçada que não era aqui, cara. Ah, então qual que é o botão correto, então? Eu acho que é o do outro canto, então, né? Meu, mais bicho. Ah, condenação. Ah, 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 ah. É foda, cara. Vamos lá, Bahamut. E aí, as-bola. Ah, ah, ah. Ah, oh, ah. Ah, ah... Ah, ah. Ah, ah. Mano, aham Os piores inimigos do jogo A gente se vê por aqui Eles toda hora usam a porra da condenação Isso é muito chato E o pior é que a gente se vê por aqui É a única coisa que eles usam É tipo Ataque não dá dano, nem o maguinho perde vida Quando eles batem direito Quando eles batem, né Porque Toda hora essa merda de ataque Cadê? Cadê? Super poção Vamos usar um éter aqui Vamos lá Vamos apertar essa merda aqui É, tava certo Caramba Olha o tempo que a gente levou aqui, mano Apertando o negócio Aí vai vir bicho agora Puta merda Barrar, multi-porrada Pronto E olha que eu farmei um pouquinho de XP, hein Anel das chamas Meu Ah, beleza Ah, eu absorvo o poder do fogo e anulo gelo Interessante Ah Esse aqui dá regen para o usuário É ruim, né Tá, esse aqui é melhor O anel das chamas Talvez seja melhor do que o manto élfico Deixa eu Vou colocar no mago Na moral Coloca no mago esse anel Agora a gente tem que só voltar, né É, voltar não Ir reto Toda hora combate, mano Tá de brincadeira comigo Esse é o lugar mais ignorante que tem no jogo, cara Toda hora combate Vamos lá Eu pensei que fosse uma arma, mano Mas a merda do anel das chamas Ah, eu podia ter Caramba, eu podia ter cortado o caminho apertando o botão errado, né Mas agora já foi Agora aqui embaixo só tem demônio Ou não, né Vieram esses bichos Esses corações aí Será que diabo de bicho que é esse, mano? Parece um monte de pulmão De coração enrolado Uma bola, uma massa Troço nojento Não, pra cá não, filha da puta Vamos lá Ah, cara Combate assim que sai da escada Eu acho que esse é o pior lugar do jogo, na moral Até agora Esse tá sendo o pior Vamos lá Pra baixo tem baú pro fogo Vamos direto pra baixo Pegar baú Ah, gang gangrena Só vem eles Tchau 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 Éter Beleza Eu realmente preciso de éter Não é o que eu quero Mas É o que eu necessito Tem mais um baúzinho ali em cima E depois a gente vaza Será que não tem nenhuma passagem secreta? Acho que não tem nenhuma passagem secreta Não tem nenhum baú no canto do mapa também Bem Ok Pena de fên... Ah Meu inventário tá cheio Ué Tá bom Meu inventário tá cheio Mas e daí? Meio que Essa harpa Eu não vou usar Tá Eu caguei Que meu inventário tá cheio Pena de fênix é importante, né? E eu acho uma boa pegar Olha Eu não preciso, sinceramente Eu posso comprar uma lá fora Quando eu estiver saindo daqui Quando eu sair dessa caverna aqui Eu acho que eu vou explorar dois lugares hoje, galera Essa trincheira aqui E a parada lá do Leviatã Se o Leviatã não estiver aqui, né? Ele pode muito bem estar aqui nesse lugar aqui Nossa Levou embora Vamos lá Fazenda E aí E aí O que é isso? Ai, 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 acabou o efeito Ah, a Ferrys não A Ferrys tava A Ferrys tava sem, né Olha só Olha, olha esse caminho Olha esse corredor, cara Ah Um anão É um anão? Parece um anão ali, né Não parece um anãozinho? Laliho? Ah Somos apenas cinco, mas sejam bem-vindos ao Grande reino dos anões Grande reino? Carai Tem um reino de anões aqui E eles falam Laliho também Laliho? Já ouviu falar da lâmpada mágica? Eu tenho ela O poder dela é restaurado Se for levado ao seu lugar de origem Laliho? Halibor? Está cavando um túnel, Lali? Ele diz que quer dar a volta ao mundo Pelo túnel, mas por que alguém iria querer isso? Caramba Aqui tem armas Caraca Caraca, o reino dos anões, velho Escudo de cristal Elmo de cristal Capuz preto Tiara Traje Armadura de cristal Túnica Ah, eu já tenho os itens aqui Eles não vendem coisa muito boa, não Pera, mas está falando que tem uma espadinha Cadê as armas? Só vende Item de defesa? Ah, não está Não parece que... Ah, desse lado aqui Vende arma Ok E desse lado aqui? É a mesma coisa, beleza Tá bom Ah, eu posso descer Ou eu posso ver Que túnel é esse que o cara está cavando Vamos ver aqui Igual no Final Fantasy Acho que Final Fantasy 1, né? Tinha um anão cavando um túnel Ou era no Final Fantasy 3? Posso estar errado Mas tinha um anão cavando um túnel Para o outro lado Eu nunca me preocupei Muito com isso Até hoje Mas Parece que tem algo estranho Acontecendo na superfície Tenho certeza De que existe uma floresta Em cima da gente Floresta? Caralho Ah Olha onde ele está, mano Ele cavou Até a gente chegar No... Naquela Naquela floresta Do Chocobo Preto Caraca Olha onde a gente está Beleza Quando ele terminar de cavar A gente vai poder cortar caminho Daqui De onde a gente está Para a trincheira, né? Nossa, mas o caminho É muito nada a ver Não faz sentido A gente ter chego aqui Se a gente analisar o caminho Não faz sentido Sei lá É um caminho todo torto, né? Para baixo tem alguma coisa aqui Não tem nada Aê, voltamos Nossa, o lugar é maior Não, não é possível, velho Esse lugar é muito grande, cara Para cá não é Aí começou a vir o bicho Do demônio lá Mano, aí não Bahamut Sai fora Não posso dar mole, não Ahn Tá Eu posso subir ali E pegar um baú Vamos fazer isso Ai, combate Na hora de pegar o baú Cosma na menina Caralho Filho da puta Se eu atacar ele Com ataque físico Ele usa possessão Acabei percebendo isso Aos poucos Meu Deus do céu Beleza O baú Era uma armadilha O baú Era uma armadilha Ok, não tem como apertar Se apertar o baú Cai no chão Então Vamos descer Ah Tá bom Alguma Eu não sei o que aconteceu Tem que saber a sequência Correta Provavelmente tem que saber A sequência Correta Tá bom Eu não tenho ideia Mano Ahn Esporo Não dá pra bater Nesse bicho não Cara Ele fica envenenando O que é que é pra fazer aqui Doido Qual que é a combinação Dessa merda Ah Possessão Já era A Krille Ah A Krille Morreu Tá Que parola Hein Meu A Lena Não matou Cara Cara Tô muito triste Mano Toda hora Vem um bicho roubado E acaba comigo Vamos lá Aqui tem uma passagem Que eu não liberei Ah Abriu ali no meio Mas é aquilo Abriu ali no meio Mas será que não é uma armadilha essa merda? Punhos do Kaiser Maluco O que? Luva que aumenta o poder do ataque sem arma Caralho Então Se eu tiver de monge Eu usar isso GG Mas Olha só Agora eu tenho que saber a porra da Da combinação certa disso aqui É uma impressão minha Agora fudeu Abriu Ah Opa Pera aí Tem uma tabuleta aqui Mas pera aí Antes Ah Meu Deus do céu Velho Não consigo olhar o mapa Toda hora Cara E só tem inimigo Pouco Ah lá Os bichos não tomam banho Não consigo olhar o mapa Não consigo usar os troços direito Só tem porcão no mapa Cara O que que tem desse lado aqui? Eu queria ver o que tem desse lado Que tem lava Agora já era Meio que não tem nada ali também Ahn Vamos lá Vai ter chefão nessa porra Tenho certeza Cadê o ETH? Ae Esse jogo me faz pistolar Às vezes Me faz dar tiro pro alto Eita Oim 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 X-Deaf nos enviou Oim Ele nos mandou matar vocês Oim Ordens são ordens Nada pessoal Oim 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 Caralho São porcos Caralho O que que é isso? Robos Tritão Inerade Que porra é essa Velho Vou usar o Bahamut Eu não sei o ponto fraco deles Eu não sei o ponto fraco deles Então eu vou só atacar Não Impulso de novo não Ah Eles usam fogo mais Beleza Acho que um usa fogo mais O outro usa ataque de terra E o outro deve usar Gelo Ah Morreu um já Ae Morreu outro Vai morrer mais um Caraca Voltou Não Pera ae Pera ae Uai Petrificou a menina Petrificou a Krillie Caraca Eles ficam voltando Não é possível Velho Não Aí é sacanagem Né jogo Tá Me parece Me parece que eu tenho que usar repulsão aqui É a única forma aparentemente de De não tomar esse ataque delta Vamos lá Luz de rubi Talvez não A Lena não vai ser protegida né Obviamente Mas Eita porra Nevada dá dano na gente Mesmo Ah Brincadeira Nevada dá dano na gente Porque é um dano em área Desgraçado Ele voltou Cara O ataque delta pegou Mesmo assim Ah Caralho Não adianta não Essa merda Eu acho que eu tenho que ficar matando Quem tá usando o ataque delta né Por exemplo Quem usou Foi esse aqui E voltou Eu não Agora ele tomou de volta Ah Mas errou Filho Filho de uma égua Filho de uma égua Filho de uma égua Filho de uma égua E agora eu tenho que fazer Um dano em um dano em um salário Filho de uma É tipo Vamos dar o máximo de dano que der aqui. Voltou, cara. Tomou o ataque delta. Morreu na hora. Voltou. Não, cara. Não é possível, velho. Tem algo a ver com o ataque delta. Eu vou usar o carbunculo de novo. Eu vou usar o carbunculo de novo. Eu acho que se eu fizer o ataque delta voltar, eles vão se matar, eventualmente. Então eu acho que é só ficar sobrevivendo até eles se matarem. Lentidão. Gravidade. Ah, gravidade dá dano aqui. Será que se eu ficar reduzindo pro... Máximo a vida deles, uma hora eles morrem? Ah, tomou bio de volta. Ah, filho da puta se curou. Meu amigo, que luta nojenta, cara. Aí é complicado, né? Vou usar a lâmpada. Bahamut. Voltou a vida. Meu, para com isso. Ataque delta. Lâmpada. Bahamut. Tsunami? Eu nem tenho Leviathan. Ah, não voltou aquele ali que morreu, hein? Eu acho que eles não voltam no mesmo turno, né? Ah, puta merda. Não. Aí tá de sacanagem. O ataque delta errou. Vamos lá. Bahamut de novo. O quê? Ah, ele usou o Odin agora. Morreu três? Será? Caramba, mano. O Odin matou os três. A terceira tabuleta. A terceira tabuleta. Tem algo escrito na tabuleta. Magia protegida pelo fu... Meteoro. Eu ganhei a magia meteoro, cara. Meu! Meteoro é muito forte, cara. Caralho. Cara, o Odin matou os três, cara. Se eu soubesse que era só usar o Odin pra dar... É... Hit kill nos três, eu já tinha usado o Odin há muito tempo. Agora o jogo garoteou, né? Agora o jogo meio que garoteou comigo, né? Porque, assim... O jogo me trollou. Se o Odin podia matar os três... E eu podia ter usado o Odin desde o começo... O jogo garoteou bonito aqui. Cadê o Eter? Eu vou ter que vazar daqui agora. Não tem mais o que fazer aqui, não. Cacete. Vamos lá. Explosão. Saltar. Meteoro. Vamos ver. Olha. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Gasta muito MP? Gasta. Mas ela acerta mais de um inimigo duas vezes, né? Talvez seja aleatório o número de... O número de hits. Mas eu já maximizei o Mago do Tempo. Então talvez seja uma magia boa de usar. E eu acho que ela dá dano físico, né? Meteoro não dá dano de má... Acho que Meteoro não dá dano mágico. Ou é dano verdadeiro, sei lá. Nananana, nananana. Será que o cara terminou ali a... O túnel que ele ia cavar, mano? Vamos ir atrás dele aqui. Não terminou ainda. Eu vou ter que voltar. Beleza. Bom, galera. É o seguinte. Eu queria pegar o Leviathan nesse episódio aqui. Mas... Não. Eu vou pegar ele no próximo episódio, beleza? A gente tem que explorar mais algumas coisas no oceano. E depois pegar ele no próximo episódio, beleza? Vejo vocês no próximo episódio, onde eu vou pegar o Leviathan e... Fui!